Abono salarial PISPA ZEP de 2023. Valores já podem ser consultados. Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Assista agora em Últimas Notícias. Os trabalhadores já podem consultar os valores do doabono salarial PISPA ZEP de 2023. Referente ao ano base 2021. A consulta, a disponibilidade dos valores e as datas de pagamento podem ser feitas pelo portal GOV.BR e pela Carteira de Trabalho Digital. Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. A estimativa é que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, com valor total de 24 bilhões de reais. 20,4 milhões da iniciativa privada poderão receber pelo Programa de Integração Social, PIS, pago pela Caixa Econômica Federal. Os 2,5 milhões com direito pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, recebem pelo Banco do Brasil. Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. Veja o calendário de pagamentos do PIS. Veja o calendário de pagamentos do PASEP. Os trabalhadores devem atender aos seguintes critérios para ter direito ao benefício. O valor do abono salarial pode chegar ao total de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 108,50 a R$ 1.302,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2021. Veja abaixo. As informações sobre os trabalhadores que têm direito ou não ao abono salarial podem ser consultadas desde 5 de fevereiro na Carteira de Trabalho Digital ou no portal GOV.BR. Os trabalhadores com direito ao abono poderão conferir as informações do valor, data e banco de recebimento. O abono salarial concedido após deferimento de recurso administrativo, de reprocessamento ou de decisão judicial será disponibilizado para pagamento no dia 15 do mês subsequente ao parecer ou da sentença judicial ou no primeiro dia, útil posterior, caso o dia estabelecido não seja dia útil. Os pagamentos do abono para trabalhadores informados na RAIS até o dia 21 de junho de 2022 e no E-Social até o dia 5 de dezembro de 2022 serão disponibilizados no calendário de pagamentos de 2023, após essas datas, no calendário do exercício seguinte. Para saber se tem direito, quando e quanto vai receber do abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a Carteira de Trabalho Digital. Para baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital no celular, clique nos links abaixo. Se o trabalhador já tem o aplicativo, é recomendado que ele faça a atualização. Ele deve acessar o sistema com o CPF e senha do GOV-BR ou fazer cadastro em caso de primeiro acesso. Depois, é preciso clicar em Benefícios, então, em Abono Salarial. Nesse campo, ele saberá se é ou não habilitado para o benefício. O trabalhador do setor privado também pode consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Trabalhadores vinculados ao PASEP também podem fazer a consulta no link do Banco do Brasil. Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do BB, de 4.004 a 1, Capitais e Regiões Metropolitanas, ou 0807-290001, interior. Os trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal receberão o crédito do PIS automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, caixa que ou agências, também de acordo com o calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento. Já o pagamento do abono do PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é correntista do BB pode efetuar a transferência via TED para a conta de sua titularidade por meio dos terminais de autoatendimento, pelo site www.bb.com.br barra PASEP ou nos caixas das agências. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal.